Cansei de procurar em qualquer lugar alguma forma de encontrar você. Cansei de esperar você decidir o que quer de mim. Você me fascina, eu sei, mas não posso aguentar, talvez, a sua decisão, assim, de não me querer mais, porque você me faz acreditar que sonhos são possíveis, sendo que nem sabe sonhar, que nem sabe amar, um dia desses eu resolvo voltar a imaginar como seria perfeito nós dois por um tempo, se você resolver esse tempo. Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento, por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento, um arrepio na pele e um fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar, acendem mil estrelas dentro do meu olhar, é sempre assim, não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti, o amor e a paixão jogando flechas em mim, Nem mais uma dúvida, descobri que a minha outra metade é você, Quero te dizer, te amo, te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder, preciso de você, te amo, te amo. Como eu poderia um dia imaginar, de repente eu fosse me apaixonar, Era o começo de um amor sem fim. Perto de você não vejo mais ninguém, quero esse teu beijo que me faz tão bem, O meu coração vive dizendo assim, Oh my love, I love you, só eu sei como eu te amo, te amo tanto assim. É um desejo que faz meu coração disparar, acendem mil estrelas dentro do meu olhar, É sempre assim, não muda, é uma coisa estranha que eu nunca senti, O amor e a paixão jogando flechas em mim, nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você, quero te dizer, te amo, te amo, te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder, preciso de você, te amo, te amo. Tá na cara que eu te amo, tá na cara que eu tenho uma dúvida. Eu te amo, te amo tanto assim Só sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo